Música Eu acredito que hoje o ABC Pará é um grande jogo Vamos ter fé Vamos, sua filha Vamos vibrar Vem o braqueirão Que um lugar de ABC vista É o braqueirão Ação do time da capital ABC Bora, ABC 2x1, hein 2x1 Para a gente levar essa vitória Lindo e maravilhosa 2x0 Bora, ABC Hoje é sem dó 2x0 Pena no motoclube, hein É nóis Música 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 O que vai ter a colisão, vai ter a colisão no final do jogo, vai ter o fato, o fato, vamos empatar primeiro, vamos empatar primeiro, depois é consequência do que nós destruímos. O tempo vai passando, o tempo vai passando, já pegou esse jogo de 8, mano, 45, 47, pegou o jogo no final, então não percam a paciência. Quem vai finalizar o jogo, quem vai torcer do jogo, quem vai finalizar o jogo, quem vai finalizar o jogo vai ser nós. Vamos levar aquela porra lá e vamos finalizar o jogo. Vamos, vamos, vamos! 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 Parabéns! 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 Vamos ir para o outro! Iba a Taiwita! Parabéns! 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 Aplausos 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 Não vai perder não Aplausos 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 Luta aqui em Paris, é o melhor governo do Brasil! Luta aqui em Paris, é o melhor governo do Brasil, é o melhor governo do Brasil, é o melhor governo do Brasil. É o melhor governo do Brasil, é o melhor governo do Brasil! É o melhor governo do Brasil, é o melhor governo do Brasil, é o melhor governo do Brasil! 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 É o melhor governo do Brasil!